A competição mais aguardada por todos os fãs de futebol, aquela onde o mundo para. E a partir da manhã, vocês já podem voltar a ouvir este hino aqui. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Souza, este aqui é o meu canal Lendo o Jogo, um canal que eu trago para vocês principais informações, principais resultados, as principais notícias do mundo do futebol. Então se você quer ficar bem ligado nessas notícias, peço que já se inscreva no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o like nesse vídeo aqui, comenta bastante e manda para todos os seus amigos, que eles não podem perder os jogos de hoje da Europa League e amanhã senhoras e senhores, a volta da UEFA Champions League vai ser sensacional, tá bom? Vamos começar então, a gente começa aí por hoje, tá bom? Então, Europa League hoje, quatro jogos que decidiam aí, quem iria para as quartas de finais aí da UEFA Europa League, tá bom? Então, para começar, o Bayer Leverkusen, já tinha uma pequena vantagem construída lá na Escócia sobre o Rangers, tinha feito 3x1 lá, e hoje ele confirmou sua classificação vencendo por 1x0, dá-lhe Bayer Leverkusen, venceu então, e vai pegar a Inter de Milão nas quartas de final. No mesmo horário, em jogo único, o Sevilla fez um primeiro tempo perfeito e matou a pau a Roma. A equipe espanhola também se classifica aí para as quartas de final da UEFA Europa League. Depois, com o gol dele, Raul Gimenez arrebentou na Premier League, e tá arrebentando na Europa League, o Wolverhampton, hein? Olha o Wolves aí surpreendente de novo. Venceu o Olympiakos, e como tinha empatado o primeiro jogo em 1x1, está garantido também nas quartas da Euro League. E, para fechar, a equipe do Basel, que podia perder por até dois gols de diferença, jogando aí na Suíça, enfrentou a equipe do Eintracht Frankfurt, e venceu novamente. Jogando em casa, nem tinha que vencer. Fez 1x0 e a mais uma equipe classificada aí para as quartas de final da UEFA Europa League. Tá ok? Grande UEFA Europa League, então. Voltando ontem, já com jogos bons, hoje mais ainda. Mas vamos continuar na Europa, mas mudando um pouco o foco. Porque é hora de competição gigante. É hora de Liga dos Campeões. A UEFA Champions League está de volta amanhã. Vai ser imperdível, meus amigos. Vai ser muito bom, realmente. Vamos começar, então, amanhã, dois jogos, que são os jogos da volta das oitavas de final da UEFA Champions League, tá bom? Os dois no mesmo horário. Bom, vamos começar falando aqui do confronto entre Guardiola e Zidane. Amanhã, é Manchester City e Real Madrid. Para quem não lembra, o jogo lá na Espanha, o Real Madrid vencia por 1x0. E o Manchester City virou, inclusive, uma grande atuação do Gabriel Jesus e do Kevin De Bruyne naquela partida. O Manchester City, então, vai com uma vantagem enorme amanhã. Vai com um time aí bem preparado também. As duas equipes muito bem preparadas. O Manchester City ficou aí com o vice-campeonato da Primeira Liga. Mas lutou até o final. Enquanto o Real conseguiu uma arrancada impressionante. Foi campeão de sua liga, a famosa La Liga. E amanhã, então, os dois clubes se enfrentam. O Real Madrid precisa fazer milagre. Lá no Etihad Stadium, que é o estádio do Manchester City, tá bom? Vai ser um jogo, realmente, muito aberto. O Manchester City, apesar de ter a vantagem, está com o Guardiola. Então, não vai querer se fechar. Vai querer sair para o jogo. São duas equipes, realmente, de muita qualidade. Tá bom? E no mesmo horário, um jogo que pode ser surpreendente. Lá na Itália, hein? A partida é entre Juventus e Olympique Lyonnais. O Lyon. Primeiro jogo na França. 1x0 para o Lyon. Bruno Guimarães. Uma jovem promessa brasileira. E jogou demais naquele jogo. Realmente. Só estreia na Champions League, aquele jogo, né? Já contra o Cristiano Ronaldo. Não sentiu o peso. Honrou a camisa do Lyon. E o Lyon venceu por 1x0 a primeira partida. Então, amanhã tem, então, Cristiano Ronaldo e companhia buscando o Reves aí para avançar para as quartas de final da UEFA Champions League. Esse jogo também vai ser muito bom pela evolução que o Lyon mostrou, né? Na final da Copa da França contra o Paris Saint-Germain. Jogou de igual para igual contra o Paris Saint-Germain. Que é um grande favorito aí ao título dessa UEFA Champions League. Né? E vai mostrar também, com certeza, um bom futebol amanhã contra a Juventus. Mas só o amanhã nos trará a resposta de quem estará classificado, hein? Amanhã, então, 4 horas da tarde você não pode perder. Juventus e Lyon. Lembrando que o Lyon, perdendo por 1x0, a partida vai para a prorrogação. Tendo uma vitória mais simples por mais gols, já estaria classificado pelo gol fora de casa, né? Tipo, 2x1 para Juventus, 3x2. É tudo placar do Lyon. Lyon, então, tem sim uma vantagem amanhã para o jogo contra a Juve. Tá ok? É isso, então, meus amigos. Amanhã, a Europa pega fogo! E aqui no Brasil, eu sei que você está ligado também, você não perde nada. Tá ok? Bom, agora vamos lá. Trazendo mais notícias da Europa aí para fechar esse vídeo. É uma notícia aí que já era para eu ter trazido ontem, mas não estava tão confirmado quanto hoje. Preferia aí deixar esse boato, né? Ficar um pouco mais confirmado. Bom, o Jorge Jesus saiu do Flamengo, foi para o Benfica, né? Chegou lá faz semanas já e já está indicando nomes aqui do Brasil. E para quem achou que o primeiro nome que ele indicaria seria do Flamengo, não, meus amigos. O Benfica levou o Gilberto do Fluminense. Fez aí a contratação, então, do lateral direito. Gilberto, muita qualidade aí. Um jogador de muita qualidade, né? Um jogador aí que honrava a camisa do Fluminense, jogava com muita raça, bom nas bolas paradas, até de cabeça, né? Fiz muitos gols do Gilberto, um lateral rápido, então, um lateral que vai agregar sim e muito no Benfica, tá bom? O Benfica ainda vai estudando a contratação aí do Everton Cebolinha. Parece estar bem encaminhado. O Renato Gaúcho, inclusive, ontem deu uma coletiva falando aí do contato dele com o Jorge Jesus. E parece que o Cebolinha realmente vai jogar no Benfica. Mas nada confirmado. Confirmado apenas que Gilberto, ex-lateral direito do Fluminense, veste a camisa do Benfica. Dá-lhe Gilberto aí. Sempre bom ver brasileiros chegando na Europa. Esperamos aí que ele faça um bom trabalho no Benfica. Desejo aí boa sorte ao Gilberto. Tá bom? É isso, então. E era isso que eu tinha que trazer pra vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like. Já se inscreve no meu canal. Ativa o sininho porque amanhã eu volto com um vídeo novo, hein? Com os classificados já, meus amigos. Só jogão amanhã. Tá ok? É, bom. Compartilhe esse vídeo aí pra todos os seus amigos. Porque eles não podem perder nada. Nem os jogaços da Europa League de hoje. Muito menos a Champions League de amanhã. E o vídeo de amanhã eu já trago jogos da Champions League de sábado, hein? Champions League voltando com tudo. Você não pode perder nada. E você não perde nada se você ficar ligado aqui no Lendo o Jogo, tá bom? Então eu peço que me sigam aí nas redes sociais. Que é essa aqui, ó. Arroba Lendo o Jogo Underline Oficial. E Mateus Underline em Souza, né? Que é o meu Instagram pessoal. Pra vocês aí me darem uma ajuda e pra eu ficar por dentro de mais informações. Tá ok? Eu vou indo nessa então. E amanhã eu volto. Muito obrigado mais uma vez. Valeu!